Música Continuando com mais informe, o parlamentário Donny Rasmem de a Comissão Extraordinária do Estado para assuntos de trabalho, a visita a Ministra do Labor para ganhar uma melhor ideia do progresso da lei de Arbo. A lei oculta observar a seguridade do PIB de trabalho e para garantir um cenário laboral saudável. A Comissão aqui nota para que foi vista a quantidade de acidente na PIB de trabalho e pensei que reconhece a prioridade da Ministra encarga. ...aspecto laboral para o Ministério aqui. Como Ministro do Labor, nós fazemos um sondeio sobre o mercado laboral de diferentes estabelecimentos na Aruba. A gente tem que constatar que tem várias irregularidades na tomar lugar. Irregularidades na parte da seguridade e trajador, por exemplo, na área de construção, mas também tem outro aspecto de higiene, aspecto de salubridade, aspecto também de ambiente social também na diferente companhia na Aruba, que não está cumprindo os critérios adequados para o ambiente de trajador. Para tal motivo, desde o ano passado, nós iniciamos um processo para chegar finalmente a uma lei Aruba, onde incluí aspecto de segurança, aspecto de saúde, aspecto de meio ambiente, de uma lei. Recientemente, nós recebemos aprovação do Conselho de Ministro do Labor, como Ministro do Labor Funge, como Tracker, de gente do projeto aqui. O Sr. Cruz a informar ao parlamentário que a assistência do Ministério da Saúde Pública, Infraestrutura e Asunto Econômico, o que é a estrutura para chegar na lei. A satisfação de apresentar essa aqui na Stata no primeiro comitado de ano. O lei que inclui aspectos técnicos de segurança e higiene, entre outros. Ora, o Conselho está bem, por favor, a organização da lei e a presença na Stata. Grata notícia também com a nossa dona, o parlamentário. O governo está com a nossa firma, finalmente, de acordo entre a Stichting, uma fundação Arbol Unido e o Network, que ainda o conselho ao governo também de um trajeto para chegar na Arbol. Arbol Unido é uma instância na Holanda que está existindo mais de 100 anos, uma grande quantidade de conhecimento, riba aspecto de Arbol jurídico, mas também de prática com essa que funciona. E a aprovação aqui, a Bahia e o Conselho de Menezes, na Bahia e o Conselho de Menezes, na Bahia e o Conselho de Menezes, na Bahia e o Conselho de Menezes, não estamos disponíveis para apoiar-nos dentro do processo aqui. Nós estamos começando, no momento, aqui, com um vice-documento, que eu vou retratar na segunda semana, duas semanas, nos delante, para assinar com o vice-documento, e vai pegar o Conselho de Menezes e continuar com o processo, na Bahia e o nosso, vai envolver o departamento, que tem de haver que Arbol tem um comissão interdepartamental para assinar na parte do nosso Conselho, fora de uma expertise. Nós estamos puxando com o ministro para implementar isso aqui. Arbol é o que é necessário, mas é uma combinação, de maneira como eu explico, é uma combinação de problemas sociais, de força, de saúde, de construção, de trabalho, de um problema bastante, grande, e isso requerir envolvimento de todos os jogadores aqui, para que eu pudessem olhar assim aqui. Então, ademais, isso aí, eu venho com o Inspecci também. Se eu não está bem com o Inspecci, então, isso aqui é uma coisa que eu vou falar com o Inspecci, que está existindo, mas não pode virar, porque eu sou um bom controle de JL. Eu estou aqui, muito contento, com o ministro, e eu tenho toda a informação aqui, que eu sou realizada com o ministro de Inspecci, com a nossa comissão, e eu tenho toda a apresentação aqui, com a nossa palavra, com o ano passado, com o ano de fevereiro. A Comissão é extraordinária, que está monitorando a lei de Arbo, está componendo para membros do Estado, como também personagens do setor de trabalho. A Comissão não tem um carácter permanente, mas o que está existindo agora, que garantiza que a lei de Arbo está funcionando. E aí